E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Antônio. Não sei se você está ligado, mas o grupo Facebook mudou de nome. No vídeo em que eles explicam a nova fase da empresa, uma palavra em especial foi muito frisada. Mas afinal, o que é metaverso? Eu estou aqui para explicar de uma vez por todas o que é isso e por que ele vai acabar com a internet como a gente conhece. Então aguenta um pouquinho aí, se inscreve e dá um like que o vídeo já vai começar. A Petrobras acredita em toda a tecnologia que aponte para um futuro melhor. Robôs que chegam em lugares impossíveis, a Petrobras tem. Supercomputadores e inteligência artificial com respostas instantâneas, também usamos. Realidade virtual para aumentar a eficiência? Tudo isso está na Petrobras. Porque assim, com tanta inovação, seremos ainda melhores para você. Eu diria que metaverso não existe, pelo menos não em sua completude. A ideia do metaverso consiste em um ambiente digital que tenta imitar a realidade e combina aspectos de mídias sociais, jogos online, realidade aumentada, realidade virtual e criptomoedas. Você já assistiu Jogador Número 1? Black Mirror? Pequenos Espiões? Ou Tron, o legado? Então, é bem por aí. Dá para perceber que a gente ainda está um pouco longe disso. Mas vamos ver como a inteligência artificial, os robôs, a 5G e a internet das coisas estão colocando a gente cada vez mais próximo desse novo universo. E basta lembrar que demorou menos de 20 anos para a gente sair disso, para isso, para entender que o futuro está bem mais próximo do que a gente imagina. Hoje vamos aprender sobre o metaverso e várias outras coisas que você ainda não sabia. Toda revolução tecnológica tem três pilares. Demanda, hardware e software. O contexto atual só aumentou a demanda da gente estar conectado da forma mais imersiva possível. Software e hardware estão igualmente cada vez mais preparados. A ideia do metaverso não é a pessoa só ver ou ouvir algum conteúdo digital, mas é ter ela imersa em um lugar onde o mundo digital e físico converge. Você já imaginou você estudar numa faculdade ou num colégio virtual? Quer dizer, a faculdade existiria, mas seria algo como um campus virtual. Dá para entender? Ou seja, um espaço cibernético onde pessoas de continentes diferentes convivam dentro da mesma sala de aula. Qualquer conteúdo poderia ser baixado, como músicas, textos e imagens, e exposto em sala de aula no ambiente virtual 3D. O impacto que isso pode causar na forma como a gente educa as pessoas é enorme. Esse raciocínio não se aplica somente ao ambiente educacional. Podemos pensar em ambientes de lazer, como parques, bares e festas. O metaverso possibilita literalmente a gente criar um mundo, onde as pessoas possam se conectar através de tecnologias como a realidade aumentada e a realidade virtual. Você poderia ir numa festa com pessoas do mundo tanto, por exemplo. Porém, ainda não chegamos no cúmulo do metaverso. O metaverso vai precisar de um fluxo de dados gigantes, precisando de uma internet muito boa. E aí entra 5G. A internet das coisas também representa um papel fundamental no estabelecimento desse novo universo digital. Tudo deve estar conectado entre si com a nuvem, visto que o metaverso também é uma extensão da internet. Além disso, é impossível o metaverso existir sem inteligências artificiais. Esse ambiente digital vai precisar de AI para funcionar. Logo, ele vai ser polvoado por elas. Nós temos alguns exemplos de princípios de metaversos em alguns jogos. Na verdade, é muito mais antigo do que você imagina. Você já ouviu falar num jogo chamado Second Life? O Second Life é um dos principais precursores do metaverso. Você escolhia um avatar e interagia com milhares de outros jogadores online. O propósito é literalmente viver uma segunda vida. Podemos pensar em títulos mais atuais, como Fortnite, que já realizou diversos shows dentro do jogo, contando com nomes como Ariana Grande, Travis Scott e DJ Marshmallow, que contou com milhões de espectadores. Porém, o jogo que vem mais se destacando no metaverso é o GTA 5. Criaram uma forma de jogar GTA 5 online chamada GTA RP, ou GTA Roleplay. Roleplay significa encenação, e é isso que os jogadores fazem nesse mundo. Eles vivem outra vida, a de um personagem. Trabalham, interagem e jogam. Jogam não, vivem juntos nesse mundo virtual. O GTA RP cresceu muito durante a quarentena. Como as pessoas não podiam sair de casa no mundo real, elas arranjaram uma forma de sair no mundo virtual. Até comediantes se inventaram nesse mundo do GTA, criando personagens engraçados. Os servidores, ou melhor, a cidade, são completamente editáveis e manipuláveis, e possuem toda uma economia própria e várias regras. A principal delas é o amor à vida, ou seja, você deve agir igual à vida real, se importando com as consequências e fingindo que não são apenas personagens em um jogo. Outro exemplo de princípio do metaverso está no mundo das criptomoedas e das NFTs. Aliás, um ótimo tema para a gente falar aqui futuramente. A ideia do metaverso ainda é uma ideia um pouco utópica, mas o mundo está caminhando para que ela se torne cada dia mais real. Ela é a evolução natural da internet. Antes em 2D e apresentada em telas, vamos pular para o 4D, literalmente para um dia-vida real com a internet. O próprio fato do grupo do Facebook ter virado meta, investimento gigante que eles e outras empresas enormes estão fazendo nesse novo universo, só mostra como a estrada para chegarmos no metaverso está sendo pavimentada. No metaverso você vai poder viver outra vida, mas enquanto a gente está vivendo essa, por favor, curte, compartilhe e dá um like que ajuda demais a gente. Tudo de bom para você e para todo mundo que você ama. Te vejo no mundo virtual. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau.